daquilo que pode oferecer ao público, por uma questão cultural, porquê? Dá-me só um segundo, desculpa estar-te a interromper agora, nós tivemos um problema na transmissão para o Twitter e para o YouTube, e de momento ponto. Se quem estava a ver a transmissão anterior pode começar agora a ver esta, continuamos a falar do mesmo, muita gente se calhar vai ver que a transmissão está sem título, que nós tivemos aqui um pequeno problema, digamos, com o material e de momento para o outro fui abaixo do stream, mas vamos dar continuidade, quem estiver no Facebook ou até mesmo no Twitch, isso aí, isso aí, continuava a ver seu problema e pronto, como estavas a dizer, portanto continuidade. Estava-me a dizer então, antes do Nelson começar com as três formalidades, É importante, portanto, é a coisa que se fosse. Estas pequenas formalidades que são, whatever, são o que são. Faz parte, faz parte. Claro, claro, meu caro Watson. Claro, é lamentar. Estava-me a dizer agora fora de brincadeiras que... Espanha, até mesmo a nível de bandas de baile... Atenção, bandas de baile não é a mesma coisa de bandas pimba. Pois, exato. A banda pimba é música popular portuguesa, vale um bocado mais modernizada, mais a apontar para o baile, mesmo ao típico estilo português. Banda de baile já é uma banda que consegue aglomerar várias coisas. Música pop, música rock, por vezes. Portanto, Espanha tem muitas orquestras, que eles nem chamam bandas, chamam orquestras, que tocam durante o ano inteiro. Mas, atenção, com a mesma fluência com que vês espetáculos, ou com a mesma fluência com que existem espetáculos de música de baile na Espanha, consegues encontrar exatamente na mesma escala, um pouco menos ou um pouco mais, depende também das épocas, como é óbvio, mas consegues encontrar quase de igual forma o mesmo número de concertos de outros tipos, de outros estilos de música. As músicas flamenco, rock, jazz. Portanto, acho que a nível cultural eles conseguem ter uma maior aceitação que nós. Nós somos um povo muito mais reticente na tal questão da diferença que eu falei ainda há pouco. E isso muda tudo, porque lá está. Não há banda, não há projeto, não há empresa que sobreviva sem público, sem clientes. Não há banda que sobreviva sem os seus fans, sem o seu público. Portanto, isso lá está, vem tudo de uma discrepancia a nível cultural. E eu acho que, na minha mais sincera opinião, acho que estamos numa boa altura até, para começar a aceitar mais as coisas. Há tanta coisa que nós aceitamos hoje em dia, que não aceitávamos há 10, 20 anos atrás, como por exemplo a homossexualidade. Sim. Era uma coisa que fugia do nosso quadrado de conforto. Sim, sim. E que as pessoas se primaram, se primoraram por querer saber mais, não é? Portanto, eu acho que devia ser assim com tudo a nível cultural, a nível pintura, a escultura, a nível literário, ok? Mas também a nível musical e eu acho que nós estamos a perder um pouco por aí e a cultura peca um pouco por aí. Sim, sim. Mas, por exemplo, isto pode pegar aqui um bocadinho. Será que o nosso problema neste momento tem a ver também com uma questão governamental? Ou pela falta de investimento? Porque isto também é uma coisa que é muito importante que as pessoas não vêem isto, não têm visto isto muitas vezes, infelizmente. que é a questão da... é a questão dos preços. Por exemplo, não é que, por exemplo, tu ir a um festival, 2, 3 dias, pagares 70, 80 ou 90 euros, seja caro, ou ir ver uma grande banda, pagares 50 ou 60 euros, seja caro. Pronto, claro que isto vai sempre dependendo do tipo de banda que vais ver. Do tipo de banda, não. Toda a banda é boa. Toda a banda de rock, AVMAT, NETRESPY, depende de muitos gostos, tem muito a ver com a questão do... Pronto, dos gostos de cada um. Mas passa aqui muito pela situação de... Por exemplo, nós vemos a situação das touradas, em que se paga 5 ou 6% de IVA para se ir a ver uma tourada. Enquanto o resto dos espetáculos, ainda está tudo na ordem dos 23. Será que essa discrepância, que é uma discrepância que nem se compreende, visto a tourada ser o que é e não contribuírem propriamente para uma questão cultural? Será que faz com que as pessoas não queiram... sentam-se revoltadas e não queiram ir a ver? Ou não queiram pagar... Sim. ...a ser por esses cíveis? Temos vários aspectos que podem passar pela parte governamental ou pela parte estatal, que gera todo o tipo de cultura e... vamos lá ver... Todo o tipo de cultura e toda a informação que passa até mesmo através de mídias. Agora, é assim... Antigamente... Eu ouço muitas histórias dos meus pais. O meu pai sempre gostou muito de rock. Foi eu que me ensinou a tocar e a primeira banda que ele mostrou foi precisamente Metallica. Porque era a banda que ele mais gostava. E já nessa altura, vamos lá ver... Se nós fomos a comparar por uma questão de dificuldade a nível de ferramentas que o posso... monetária para podermos... vamos lá ver... Para podermos apreciar brandas. Para podermos ir a estabelecimentos noturnos de concertos ao vivo. Eu acho que as mesmas dificuldades que o meu pai se queixava na altura dele. Talvez sejam as mesmas que nós nos queixamos agora. Ou seja... A nossa... Estou a falar de uma questão de posses. Posses de poder acompanhar esse tipo de... de espetáculos e de poder acompanhar esse tipo de cultura. As posses que o meu pai tinha na altura são exatamente as mesmas que nós temos agora. Porque acho que tudo se transforma em base daquilo que se pode ter. Portanto, a nossa posse... A posse que nós temos agora é em base do ordenado que nós podemos ter hoje em dia, não é? O meu pai na altura tinha posses daquilo que ganhava na altura. Não se ganhava muito, não é? Em comparação hoje. Mas para aquilo que se ganhava também os preços eram diferentes. A parte monetária também funcionava de uma forma completamente diferente. Portanto, nesse aspecto, não creio que passe muito pelas oportunidades a nível monetárias que possamos ter para poder visualizar e comparecer nesses espetáculos, seja o que for. Agora, a nível cultural, nós estamos a falar que, antigamente, o regime salazarista, etc., na altura das grandes guerras, mais principalmente, a Primeira Guerra Mundial, que mexeu com toda a Europa, mais propriamente dita, não é? Sim, sim. Nós estamos a falar que, até mesmo nessa altura, e até mesmo em países que funcionavam sobre uma lei um tanto ou quanto fascista, como, por exemplo, a Rússia, em que tinha leis marciais na altura, o Monseros of Rock, por exemplo, onde compareceram Pantera, Metallica, em CDC. Portanto, estamos a falar numa altura em que, mesmo havendo conflitos, seja a nível popular, ou seja, o público, seja conflitos estatais, governo, seja limitações, não seja limitações, ou seja, tudo se fez. Portanto, a música era sempre ao nível, havia sempre concertos, as bandas conhecidas tocavam sempre. Se fosse aqui, neste país, que tem uma mentalidade mais aberta, se fosse um país que tinha uma mentalidade mais fechada. Portanto, isso sempre houve porquê? Porque as pessoas sempre se interessaram, de certa forma, e desculpa de estar a ser um pouco tão complexo ou tão... ou a divagar um pouco, mas isto para mim faz muito sentido. Porquê? Porque acho que a limitação não está com as armas que nos dão com aquilo que nós temos. A limitação maior vem da nossa capacidade de tentar compreender as coisas, a nossa vontade de conhecer, a nossa vontade de não ficar fechado ou trancado naquele sítio, ou ficarmos trancados só naquele estilo de música. Mesmo, podemos até nem vir a gostar das bandas ou dos estilos musicais. Claro. Mas ao menos, vamos sair dali com uma sensação, ok, somos mais cultos. Sim. Aprendemos uma coisa diferente. Não gostei, mas tentei. Fui à procura, fui à pesquisa, fui à aventura. Eu acho que o problema é isso mesmo. As pessoas hoje não são tão aventureiras como eram antigamente. E atenção, nós hoje temos mais meios de ser aventureiros. Exatamente. Temos mais informação. Exatamente. Há mais informação. Exatamente. Temos internet. Antigamente não havia. Temos telemóveis. Hoje em dia fazem tudo. Só falta limparem a casa. Praticamente. E, portanto, acho que é um bocado comodismo. É um bocado comodismo também. E pronto. Acho que passa um pouco por aí. Acho que passa um pouco por aí. Ora. Pronto. Já trouxe uma boa conversa. Nós neste momento vamos parar um bocadinho. Porque já chegámos. Até já passámos um bocadinho o limite. Já chegámos aqui. Estamos por aqui. Já chegámos ao limite até dos 20 minutos iniciais. Que dispendemos para as redes sociais. Nós agora vamos parar durante 5 minutos. E vamos fazer a transição para o Patreon. Como puderam já ver nos links. Não tenho muito que enganar. Ida à minha página do Patreon. Patreon.com NAC underscore official one. Oficial. Um. Primeiro. Primeiro. Único. O que vale a pena. Quase. Pessoal. Vamos fazer a transição para o Patreon. O link é livre. O link vai ser um link a partir também do Youtube. Vocês poderão ver o resto deste talk show no Patreon. Na minha página do Patreon. Assim que estejamos prontos a seguir também. O link vai ser transmitido por todas as redes sociais. Vamos parar aqui. Mais ou menos 5 minutos. 5 minutos. Só para podermos beber mais um bocadinho de água. Sim. Águinha. Águinha. E fumar um It. Pois. Isso é mais para ti. Mas vamos jogar. Pelo menos a fogar águinha. Para não manter a garganta tão seco. Estão a soltar aqui a falar a falar. É verdade. E a garganta começa a secar ainda uma ajuda. Portanto. Vamos esperar durante este tempo. E encontrando-nos no page. Se vocês nunca funcionaram com o page. Pessoal. É muito simples. Quando entrarem na página. Não precisam de fazer conta. Basta entrarem com o vosso Facebook. A vossa página do Facebook. Ou com a vossa página do Google+. Não tem nada que se lhe diga. E é só seguirem a minha página. NEC. 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 Ou NEC. Resumindo tudo. E fazerem. E procurarem o Talk Show em que estão. Não esquecer que o link do Patreon. Só será livre. Só será livre. Enquanto estivermos a fazer. Este Talk Show. Assim que o Talk Show acabe. O link deixa de ser livre. E passará só a ser disponível. Para todos os meus subscritores. Portanto. Já sabem como é que funciona. Vão nos encontrar da... Não estava nada. Malta. Vão ser escola. E tentei pesquisar um pouco mais. daquilo que não conhecem tanto. E... E se precisarem de ir à casa de banho. Ir à casa de banho. Ir à casa de banho. Que a gente já vai. Que a gente já vai ok. Portanto. A gente vê-se já. Sim. Adeus. Vamos aqui. E a gente. A hora termina sempre. Ó. Vai tudo começar a falar. Tens um pouco mais.